Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer no Rio de Janeiro Eu vou te mostrar aqui 6 atrações gratuitas que você pode verificar e achar no Rio de Janeiro Que eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai ser muito produtivo pra você Então fica comigo no vídeo que vai ser muito bacana Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do desconto passagens aéreas Se inscreve agora porque todos os dias a gente traz somente as melhores ofertas de passagens aéreas Dicas de viagem, de roteiros Então é só coisa bacana, só coisa barata A gente traz diretamente pra você A gente mastiga todos os dias as melhores promoções do dia E traz 24 horas atualizadas Primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no site descontopassagensaereas.com.br Como você pode estar visualizando na sua tela Que sempre vai ter as ofertas aí sem problema algum, tá? No caso hoje a gente vai falar sobre as atrações do Rio de Janeiro que são gratuitas, tá? Eu já tenho um post aqui E eu sempre escrevo, tá pessoal? Eu sempre escrevo um artigo sobre isso E eu falo sobre isso no vídeo também, tá? E olha só, hoje a gente... é muito difícil, né? A gente fazer alguns eventos gratuitos que sejam realmente legais E no Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa Além de praias, tem muita coisa bacana E o mais legal de tudo é que tem muitas atrações, no caso, gratuitas, tá? E o mais legal, eu acho, é que tem muita coisa que a gente tem que pagar, né? Pra ter uma diversão legal e tudo mais Mas eu, na minha opinião, as gratuitas são as mais legais pra se fazer O divertimento é muito melhor e você acaba economizando também, tá bom? Vamos lá As seis atrações gratuitas pra se fazer no Rio de Janeiro são A número um é a Praia de Copacabana Maravilhosa, já fui lá várias vezes Já fiz muita... um caso caminhada lá A praia é realmente maravilhosa, né? E pra abrir aí a lista de atrações, nada melhor do que a Praia de Copacabana, né? A famosa Praia de Copacabana é a primeira atração turística que você tem que ver Realmente é maravilhoso, os gringos adoram, né? E é obrigatório que você vai lá, no caso, tomar uma cerveja, tomar uma água de coco também E passear no calçador E além disso, também, no caso, a gente tem várias... tem palco, né? Várias atrações também, shows, eventos e tudo mais Tem a famosa, também, queima de fogos no Ruvignon, né? É feito nessa praia, pessoal Então, vale a pena Se você perguntar a qualquer pessoa lá, você pode verificar que tem um milhão de atrações lá Que são todas gratuitas, ocorrendo ao mesmo tempo nessa praia, tá? Número dois, a Lapa A Lapa, que é um dos mais famosos, né? O pessoal mais famoso Fica num bairro de, no caso, de Santa Tereza No centro do Rio de Janeiro E é um bairro boêmico, né? Tem vários lugares pra você tomar uma cerveja Tem vários bares, né? Restaurantes E é maravilhoso, porque tem muitas festas culturais pra se fazer lá Mesmo esquema Você chega lá e pergunta aos moradores Pergunta nos bares O que que tá rolando de atração no dia, tá? Todo dia tem uma atração, pessoal É incrível como é que você vai achar coisas gratuitas pra fazer nesse bairro Muito fácil Tem muitos shows, muita coisa legal Pra você se divertir ainda Aproveitar a paisagem A arquitetura do lugar E tirar muito boas fotos A pedra do telégrafo Pessoal, essa pedra aí, ó Como você pode ver na sua tela Muita gente tira foto aí Imagina Tirar foto nessa pedra Maravilhoso Você já deve ter visto várias fotos divertidas do pessoal E realmente parece que você tá caindo, né? É a famosa pedra do telégrafo E pra eu chegar nessa pedra É necessário fazer uma trilha aí De 50 minutos, de uma hora Uma caminhada legal, né? Tem bastante inclinação também Então vá preparado Mas chegando lá As fotos estão garantidas Porque o local é maravilhoso Então fica a dica aí Pra você tirar umas fotos legais na pedra, tá? A escadaria do Celaron Pessoal, essa aí é a mais famosa, né? O que a gente mais vê nos gringos colocando aí as fotos É a escadaria, é uma obra de arte Que tá localizada, né? Entre os bairros da Lápide e Santa Tereza, né? E foi decorada aí, no caso, pelo artista chileno, né? O Jorge Celaron E fez homenagem ao povo brasileiro Isso aí tem em todos os lugares As fotos, né? E vale a pena Você tem que ir lá ver Porque realmente é uma coisa de outro mundo Você se sente muito realizado Foi assim que eu me senti quando eu fui lá Então vale a pena tirar umas fotos Vê lá Subir as escadas Porque é maravilhoso, tá? A vista chinesa também é muito legal É um mirante, né? No estilo chinesa aí Pra você verificar No bairro da Alta da Boa Vista Tá? E é um monumento que tá localizado Dentro da Floresta de Tijuca E a vista Você não precisa pagar nenhuma taxa É fácil de você chegar lá E você consegue ver no mirante Vários pontos turísticos É bem legal lá o passeio, tá? A gente também tem o Parque Lage Que é um famoso parque E aí é a última atração que eu vou falar, tá? E é um parque público, né? Então tá localizado aos pés do Morro do Corcovado E o local possui imensa área verde Dá pra você ir tranquilo É excelente pra você fazer algumas trilhas Tem grutas E também tem um aquário em forma de caverna É muito legal Uma atração turística Uma das que eu mais gosto de fazer Muito bacana E muito bom pra gente fazer piquenique também Então se você tiver com a família reunida Vale muito a pena você aproveitar Essa atração, no caso, que é de graça Você não vai gastar nem um centavo E vai sair de lá muito realizado Eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal pra não perder nenhuma oferta de passagem aérea De viagem, dicas de viagem Essas são as atrações que eu mais gosto, tá? Eu já fiz todas E eu recomendo do fundo do coração Que você faça esses passeios, né? Pra aproveitar Rio de Janeiro é um dos lugares mais lindos do Brasil Pra se viajar E eu tenho certeza aí que você vai ficar muito realizado Assim como o meu piquete Muito obrigado por tudo Espero que você tenha gostado Um forte abraço Tchau! Tchau!